Então é uma reflexão que eu joguei aqui pra gente. Os cometas, né? Eu lembrei de duas coisas muito loucas, muito loucas. Uma sobre atleta, né? Em um momento da vida, por conta do que a gente estuda, no Laboratório de Comportamento Motor, foi me dada uma proposta de construir uma metodologia pra aula de surf na piscina. E na época, não vem ao caso o nome agora, a pessoa que veio conversar comigo era um atleta de ponta. Ele tava entre os 44 do mundo do WCT, ou seja, onde está o Medina hoje? E aí eu fiz uma pergunta simples. Qual era o pé que ele lançava primeiro pra fazer um drop? Ou seja, ele tava deitado, ele remava, encaixava a prancha na onda e eu queria saber qual era o primeiro ponto de partida que ele saia da posição deitado em pé. Uma pergunta científica. Científica. Pra um cara extremamente técnico. Aí ele parou assim... Que é o prático, né? Aprendeu fazendo. Nunca parei para pensar nisso. Ele nunca... Então, assim, ele nunca precisou da parte acadêmica, mas ele sabia fazer. Ao mesmo tempo, a minha pergunta pra ele é legal, você quer agora reproduzir isso. Como você vai reproduzir isso se você não sabe por onde começa? Você sabe como funciona pra você. E aí, é o que você acabou de falar. Eu vou fazer a analogia pro que você trouxe. As pessoas estão falando da falta de conhecimento, não teórico, mas sistematizado, que é o que tá dentro da universidade, ou seja, científico, praticado e comprovado, pra uma ciência mais relacionada às experiências de vida. E eu acho que segue esse caminho. O problema é que não necessariamente a gente se conhece ao ponto de ter claro o que essas experiências de vida representam. Então, às vezes eu sei fazer alguma coisa, mas como eu cheguei lá, ou como fazemos pra chegar lá, ou vou mais longe, como eu faço você chegar lá, sem essa sistematização, ou seja, esse lado um pouquinho mais acadêmico ou em relação à pesquisa. Que pode ser até num estudo de caso, como nós falamos bastante. Ele tá falando em linguagem acadêmica, né? Estudo de caso é cientista, né? Isso. É isso que eu quero colocar. Exatamente. Mostra o que é estudar um caso. Estudo de caso. Eu vou trazer um exemplo de dois meses atrás. O professor Caio fez várias lives com bebês. Eram estudos de caso. Era uma criança específica, que ela tava, por exemplo, ambas, as três estavam pela primeira vez na água, com faixas etárias diferentes, esperavam se ou não reações diferentes, porque elas eram diferentes enquanto idade, e eram diferentes pessoas. E a loucura dele, que é o maior valor do estudo de caso, ele tava expondo, como a gente agora, num ambiente incontrolável ao vivo, a imprevisibilidade daquela experiência. Do comportamento do bebê, né? Do bebê. Do comportamento do bebê. Nós não combinamos nada com o bebê. É, não dá. Entre a gente, a gente combina e dá errado. Imagina que a gente combinou. Já tá indo pra outro lado. Ah, boy, volta, volta pra aquela discussão. Então, exatamente. Sensacional. E aí, isso é um estudo de caso, e a partir do que aconteceu naquela aula, ele relata. Esse é o primeiro passo pra um segundo momento científico, que é, será que aquilo que ele enxergou com aqueles bebês é replicável? Ah, ele testa com outra, com as mesmas características, e aí há um determinado ponto que essas manifestações se repetem, você vai afirmar, isso acontece em tantos porcentos das vezes. Esse é o caminho da vida para a científica. A recorrência, né? Sem falar em loucuras acadêmicas de conta. E aí, você vai afirmar, isso acontece.